Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos e é muito importante vocês darem aquele apoio, né mano? Que a gente vai lançar um desafio nesse vídeo, mano. Eu já falei no vlog raiz, mas não é todo mundo que assiste o vlog raiz. Talvez nesse vídeo aqui, quem tem uma thumb foda bagarai do Hiro, é nóis Hiro, eu vou lançar a braba, mano. Enfim, mas tem uma meta e uma data, gente. Se não bater na data, não vai rolar, beleza? Mas enfim, eu quero saber se vocês curtiram, mano. Eu lembro que uma live eu perguntei até que cor de cabelo vocês queriam. Daí todo mundo, rosa, rosa, quero que você pinte de rosa, tipo aqui ó. Enfim, e vai ser rosa. E melhor que isso, mano. Vai ser rosa Itador Yuji, do Jujutsu Kaisen. Ah, Rafa, mas quem é esse, mano? Mano, seguinte. Este é Itador Yuji, mano. Esse carinha de Sukuna, mano. Cara, este daqui é Itador Yuji, mano. Pra quem não sabe, ó. Prazer Itador Yuji. Olha que bonitinho, mano. Esse é ele normal, gente. Aqui ó, ele tá normal, sem nada, mas o cabelinho rosa, olha só. E mano, vou botar aqui ó, só Itador Yuji. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Que aí fica melhor, ó. Esse é Itador Yuji, mano. Cheio da malemolência. Vamos ver se eu pego um... Aqui ó, aqui dá pra ver bem, mano. Itador Yuji, ó. Ó como é que ele é, mano. Ele é este carinha aqui, mano. Com um negócio em azul e aqui vermelho. Tipo um moletom por baixo do negócio de estudante dele. Só que aí que tá no desafio, mano. Enfim, o desafio consiste em alcançar 20 mil inscritos até uma data. E essa data, Rafael, essa data vai ser dia... Vamos botar uma data boa, mano. Primeiro de agosto. Eu tinha falado, acho que no Vlog Raiz ia ser primeiro de julho. Mas vamos lá, vamos aumentar. Vamos aumentar pra dar menos de mil inscritos por mês. Então até primeiro de agosto tem que alcançar 20 mil inscritos o canal. Porque daí a gente consegue fazer essa loucura, mano. Gente, eu não vou só pintar... E aqui ó, como é meu cabelo, ele meio que... Óbvio, agora tá grande. Mas geralmente eu rapo... Fica igual o do Itadori, mano. Rapadinho aqui e rosa aqui em cima. Então... E ainda vou até fazer o pinchado que o Itadori faz ali. Meio tentando imitar. Então vai ser foda pra ganhar aí, mano. Enfim, então lembrando... Vai tá na descrição aqui escrito de direitinho. Mas é com vocês, mano. É com vocês. Porque tipo... Eu sozinho... É óbvio que eu não vou conseguir fazer esse desafio sozinho. Então se vocês quiserem muito, mano. Esse desafio é pra vocês, mano. Pra mostrar a força da família Nunes quando quer alguma coisa. Mas enfim... Então, tecnicamente... Se a gente bater 20 mil inscritos até dia 1º de agosto... Hoje, o dia que eu tô gravando é dia 18 de abril de 2020, mano. 18 de abril de 2021, quer dizer, né. Então a gente tem que bater 20 mil até dia 1º de agosto de 2021. Daí eu vou pintar de rosa. Rosa e ainda... Melhor ainda quando a gente bater. Eu vou me vestir de Itador Yuji com essa roupa, mano. Com essa roupa que tá aqui, ó. Vai ser o negócio azul, o moletom vermelho e o cabelo rosa, mano. Vai ser... E eu até tiro a barba, mano. Até tiro a barba. Mas tem que... Nossa senhora, agora eu fui longe demais. Tirar a barba pra aparecer mais ainda. E se eu... Dependendo, eu até faço esses desenhos aqui, mano. Pintar os desenhos do Sukuna. Nossa senhora, eu já tô viajando, mano. Mas esse é o Itadori. Enfim. Mas vai ser o cosplay com esta roupinha aqui, mano. Esta roupa vai ser o cosplay. E eu faço a barba ainda pra ficar mais parecido ainda, mano. Enfim, galera. Só depende de vocês, família. Só depende de vocês, mano. E a live especial vai ser de cosplay e o Itadori, mano. Vai ser de cosplay. Vocês estão duvidando, mano? Eu vou ter que comprar daí um moletom vermelhozinho ali pra tentar imitar. O bagulho azul eu já tenho, mano. Perfeito. É igual. Igualzinho mesmo, né? Enfim, mano. É isso. Vamos tentar aí bater, né? Os 20k. E a... Cara. E vai ser live especial e o Itadori Yuji aí. Lembrando, bater 20k até dia 1º de agosto. Ah, mas bater o dia 39... Bater o dia 28 de agosto. Não dá, mano. O negócio é bater até dia 1º de agosto. E se bater antes, a gente vai fazer antes. Mas daí é aquela coisa que eu falei. É... Mano, depende de vocês, família. Depende de vocês. Nisso eu não tenho. Eu só tô lançando um desafio. Se vocês quiserem me ver. Cabelinho rosa Itadori Yuji. É com vocês, mano. Mas daí eu vou fazer a barba. Vou tirar o oclinhos. Vou pintar de rosa. Vou botar o negócio de tipo Jujutsu Kaisen. Mano, só depende de vocês, família. Enfim. Lançado o desafio. Mano, vem 20k. Eu, sinceramente, eu acho que... Mano, eu não sei. Eu tô ansioso. Eu não... Talvez bata. Porque é um número com... Não é um número tipo... Nossa, 100 mil inscritos. Mano, é 20 mil. A gente já tá chegando aos 18. Então, menos... Se vocês forem parar pra pensar. São menos de 2.700 inscritos. 2.700 inscritos em 4 meses, mano. É muito pouco, mano. Mas daí, pra agilizar, é com vocês, família. É com vocês. Porque sozinho não vai chegar aos 20 mil até lá. Então, era isso. Lançada braba. Mano, se tu curtiu, comenta aqui embaixo. E, mano, compartilha pros teus amigos. Compartilha pra mãe, pro cachorro. Se inscreve com o canal de todo mundo. Que eu quero ver esse desafio chegar... Mano, explodir, mano. Quero ver esse desafio explodir. Rafael com cabelo do ditador Yuji. Jesus, mano. Então, era isso. Deixa muito like. Valeu. Valeu. E fui.